Afogados hoje o manheceu assim, burbado, climazinha muito bom, um friozinho que parece que a gente tá engramado. Parando aqui para o pedestre passar, dois estudantes, a gente tem que ser gentil né, tem que entender a situação do pedestre, parando aqui no sinal, tudo bom Valéria? Vou achar aqui agora um pouco da cidade né, toda enfeitadinha, as praças bem argumentadas, tudo em clima de São João, e o frio aqui tá, beijo Deus viu, parece até que a gente tá engramado, mas tá um clima muito bom, muito bom mesmo. Estamos chegando aqui na Praça dos Correios, olha que lindo. Em clima de São João mesmo. Lindas praças. Estamos aqui na frente da nossa catedral. pegando um pouco aqui da ornamentação da praça. E eu aqui toda paramentada né, porque sou mole, sou friorenta mesmo, assumo, gosto mesmo é do verão. Olha que praça linda, bem arborizada. Bem-vindo senhor, bem-vindo até a loja, venha lutar. A tendência de que mora é só, venha do Rio de Janeiro. Obrigado, você tem a sua visita. Nós temos o privilégio de desfrutarmos né, de uma das praças mais bonitas do interior pernambucano. E a gente se orgulha muito disso. E agradece aos nossos gestores né, nossos prefeitos que administram a cidade. E que zelam pela nossa cidade né. Estamos passando aqui no entorno da praça principal. É a praça Monsenhor Alfredo de Arruda.